Com teus campos e teus prados verdejantes Os teus rios e riachos cristalinos Duas matas e florestas majestosas Tudo encerra o embalo de um menino Terra unida, que flameja Que ostenta um primor primaveril Minha Santa Teresinha, salve, salve Esperança de um celeiro do Brasil Faz de importe por sua grandeza própria Por sua gente que a fortaleza emana Suplimar-te até ao mais alto cimo No progresso da marcha brasiliana Terra rica, que flameja Que ostenta um primor primaveril Minha Santa Teresinha, salve, salve Esperança de um celeiro do Brasil Com teu solo de minérios enfeitado Que nos dá verde esperança alviçareira Nas pastagens que se perdem no horizonte O retrato de uma terra altaneira Terra rica, que flameja Que ostenta um primor primaveril Minha Santa Teresinha, salve, salve Esperança de um celeiro do Brasil Vamos povo confiantes reunidos De coração cheio de amor fraternal Acompanhar o progresso que desponta Nesse chão fabuloso e paternal Terra rica, que flameja Que ostenta um primor primaveril Minha Santa Teresinha, salve, salve Esperança de um celeiro do Brasil Terra rica, que flameja Que ostenta um primor primaveril Minha Santa Teresinha, salve, salve Esperança de um celeiro do Brasil Minha Santa Teresinha, salve Minha Santa Teresinha, salve Minha Santa Teresinha, salve Minha Santa Teresinha, salve Minha Santa Teresinha, salve